Muita manteiga. Muita manteiga. Não passa? Então aqui quem fala é Carlinhos Canis Troll e Senhora Troll. Canal Zona de Testes e Realidade Americana. Se inscreve em nossos canais aqui na descrição. Hoje a gente trouxe um negócio de cozinha. Porque a Senhora Troll é mega ultra viciada em manteiga. Eu até casar com ela não sabia nem a diferença. Pra mim manteiga e margarina era tudo igual. Agora eu sei a diferença. Eu expliquei. Se ele continuasse dizendo que era tudo igual eu não ia casar. Pega a manteiga na geladeira. Levar o pote de margarina. Não, eu pedia manteiga. Eu não pedia margarina. A gente descobriu algo mágico. Um tal de dispenser mágico de manteiga. Porque tu sabe que pra passar manteiga Ou tu tem que quebrar em pedaços com a faca. Porque a manteiga é um tijolo. E aí quando tu passa ela vai arrombando o pão. Porque tá dura. Ou tu olha, sei lá, esquenta a faca no fogão. Pra derreter a manteiga mais fácil. E isso aqui diz que... Eu corto fatias. É, acertou a corta fatias. Porque não tem como tu passar que nem a margarina. E esse negócio promete solucionar todos os seus problemas por causa disso aqui ó. Ela vai fazendo sair em uma minhoquinha desse dispenser. O preço eu não lembro. Tá na descrição o link. Eu sei que era baratinho. Pra ser uma troca de vidro. Deve ser muito bom isso aqui. Eu já achei várias coisas ruins isso aqui que eu vou falar depois. Fazer o unboxing. Tá pronto. Nos Estados Unidos a manteiga vem assim ó. Em barra. Óbvio. Tem outras marcas. A barra do Brasil normalmente é assim né ó. É? Normalmente é assim do Brasil. Eu era pobre. A gente comprava a margarina aquela mais loura do seu. E é legal ó. Que vem com as medidas. E aí eu pensei bom. Ruim isso daí. Mas não. Ele também vem essas medidas aqui. Tem aqui do trás também. Que é maravilhoso. Pra cozinhar. Vai ser difícil pegar ali. Mas dá pra ver que tem as anotações ali. Que tem as medidas. Primeiro de tudo. O processo lógico é abrir esse bagulho e botar a manteiga dentro. Uma coisa que eu já achei. Já vai até de cara aqui. Olha só. A parte que vai a manteiga tem um parafuso embaixo. Tá tudo certo. Cozinha. Um parafuso tocando o alimento. Tá tudo certo. Deve ser antioxidante. O propósito é meter o quadradinho ali. O retângulo de manteiga. O bloco. Aí ó. Olha só. Já começamos o primeiro. Eu vou acabar com os problemas tudo antes já. Não vai pra baixo mais. Então eu tenho que baixar toda essa rosca lá pra baixo. Se eu tivesse criado esse produto ó. Ou eu cuspi. Ah não. É água. Ai que susto. Meu Deus eu cuspi. Eu lavei. Mesmo com o bagulinho ali eu lavei. Vai me botar fora um tijolo de manteiga pra fazer um teste. Vamos lavar isso aí antes. E a rosca não quer entrar aqui ó. Ou a pecinha de trás que não sabe rosquear. Chegamos no segundo ponto negativo. Olha o trambolho pra guardar a margarina dentro. Porque tem que ficar esse troço todo pra fora se a margarina tá cheia. A não ser que tu põe a metade da barra. É. É uma alternativa. Abre a sua manteiga e ajude a margarina. E nós vamos fazer um teste. Nossa fêmea. Nós vamos fazer um teste no pão. E vamos ver se agiliza o processo. Se é mais fácil o processo. Depois do próprio processo aqui ó. Tampou. Geladeira esse trambolho. Pronto senhora troll? Pronto. Foi. Tá meio molinho. Eita. Tem algo errado senhora. Para. Stop. Ele tá empurrando. Ah começou a sair agora. Continua. Me desconcentrou. Tentou só desconcentrar o adversário. Eita pare. Pare. Soltou. Tava errado o bagulho. Pode tirar essas duas manteiga pro lado aí que não valeu esse inicial. Houve falha de rosca. Mas aí é problema teu você que quis usar esse produto. Agora tá certinho Val. Então bota minha manteiga. Não tira Val. Zerou. Não comecei. Vamos ser justos. Então vale pegar essas duas cortadas. Carlinhos é café com leite pessoal. Café com leite. Foi? Foi. Nossa é duro o bagulho. Tem que botar em todo o pão. Aqui já deu ó. Já tá um. Tem muita já né. Tem? Gente. Que legal. E ela fica bem fininha. Muito mais sempre que o teu. Tá bem fininha. Olha como tá fininha. Muito. Tá parecendo um presuntinho. Pega o teu tijolo e põe ali pra dizer. É quase um bife de manteiga. Eu gosto. Ou seja, o propósito cumprido. Ah, ele só vai vazando um pouquinho pra cima. Porque vai derretendo eu acho. Ele vai empurrando a força pra sair pela única frestinha que tem embaixo. Que é um risquinho. Ó. Então ele vai sobrando pra cima. E o parafuso também ó. Lacrou o parafuso de manteiga. Eu acho o seguinte. Eu gostei muito. Isso. Realmente facilita. Só que vai ter um pouquinho aí de desperdício. Isso. Se tu conseguir fechar a rosca. Nossa. Eu não consigo fechar essa birosca. Aê. Na força. O importante é. Tu compraria isso? Não. Não? Não. Só pelo tamanho. Eu acho que. Eu procuraria outras alternativas antes de comprar isso. Porque. Ele não é tão diferente se ele tiver menor. Se tu botar meio bagulho. Então. É isso que eu ia dizer agora. Ele fica um pouquinho maior que a manteiga. É isso que eu ia dizer agora. Eu vou usar colocando meio. Só pra não ocupar muito espaço. O link do produto tá na descrição. Se tu achar que vale a pena. Se tu tem uma geladeira gigante pra guardar dentro. Tá aqui embaixo o link. Se gostou já sabe daquele joinha. Compartilha. Se inscreve no canal. Vem pra zona. Volto depois. Ah. Depois que ele engrena. Ele sai bem facinho ó. Não. Sim. Mas aí é um trabalho né. Alho. Terra do Biroc. ètres. fermentedes.